Neymar critica prêmios de melhor do mundo. Sá a Alvi Boleirada. Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. Agora há pouco em sua conta do Twitter, o craque Neymar criticou as colocações no prêmio da revista France Football. Embora ele não tenha ficado nem entre os 30, que é um absurdo, ele também deu os parabéns a Benzema, disse que foi muito merecido. Já por outro lado, criticou o prêmio por ter dado só oitavo lugar a Vini Júnior, seu amigo e companheiro de seleção. Eu também achei um absurdo Vini Júnior ficar em oitavo, e muito mais absurdo Neymar não ficar nem entre os 30, assim como seu companheiro de equipe que desde 2005 participava de todas, Lionel Messi. E aí Boleirada, o que acharam da premiação? Comente e até o próximo vídeo.